Imagina que você está nesse navio aqui embaixo e o outro está vindo lá. Não está exatamente roda a roda, proa com proa. Então o que você faria? Você guinaria para Bombordo para deixar ele pela sua direita por Boreste ou você iria para Boreste para deixar ele por Bombordo? O certo quando está roda a roda, proa com proa, exatamente que não é esse caso aí, existe uma lazeira entre ambos, é você guinar para Boreste. Só que ele pensa, bem, como é que está um pouco mais para lá, eu vou guinar para Bombordo. O outro pensa a mesma coisa, só que não pode ficar pensando, porque existe call regs, são as leis internacionais, as regras que tem de manobra. Então sempre a gente deve guinar para Boreste. Eu, quando eu vi logo, eu digo, não, eu guinaria para Boreste. Se você escolheu para Bombordo, você escolheu errado. O certo é fazer isso aqui, tá? Um vai guinar o de baixo, que é você guinar para Boreste, ele também. E passa safo, independente do que for acontecer lá, mas essa é a maneira mais segura.